Veículos irregulares podem não ser mais guinchados em casos específicos. É o que diz uma alteração no Código Brasileiro de Trânsito. E para saber mais sobre esse assunto, nós estamos aqui na Autarquia Municipal de Trânsito de Ipacajus para falar com o presidente Wellington Bandeira. Já estamos aqui com o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, Wellington Bandeira. Wellington, bom dia. Quais foram esses casos em que os veículos irregulares não podem mais ser guinchados? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que fazem o Grupo Liberdade de Comunicação. Bom dia, Alex, todos os ouvintes, telespectadores. É, Pedro, agora recentemente, em outubro, foi promulgada uma lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro. E essa lei já está em vigor. Ela diz que todos os veículos que forem fiscalizados e tiverem infrações de trânsito que não poderão ser regularizadas no local, a infração que não puder ser regularizada no local, antigamente a gente fazia a remoção para a Autarquia de Trânsito. Hoje, nós retemos o certificado de resistência e licenciamento, que a gente chama DUT, a gente faz a retenção do DUT, lhe dá um termo para em 15 dias, no máximo, você regularizar o seu veículo. Então, depois de regularizado, durante esse prazo, você traz o veículo aqui, a Autarquia, e a gente faz a vistoria para ver se você regularizou mesmo o veículo e libera o veículo. Aí você diz, e o Hélito, e se durante esses 15 dias não for regularizado o veículo? Vai ser criada uma restrição junto ao órgão executivo de trânsito do Estado, que é o DETRAN, faz uma restrição e você não poderá transitar. Se você for pego em uma blitz, o seu veículo vai ser retido. Aí sim, aí ele vai ser retido. Outra questão, todas as infrações que poderão ser regularizadas, que não poderão ser regularizadas no local, não serão mais removidas? Não, existem duas exceções. O veículo com licenciamento atrasado. Você está com o seu veículo hoje, está com cinco dias atrasado, um dia atrasado, antigamente a gente fazia assim, vá pagar o licenciamento, que o veículo será liberado enquanto a blitz permanecer aqui. Esse caso não, esse caso o veículo terá que vir ao depósito, mesmo um dia com o veículo em atraso. Fake news que está acontecendo aí, estão dizendo que veículo atrasado não dá rebote, veículo atrasado dá sim rebote. E outro veículo, outra maneira que dá rebote é o transporte irregular de passageiros. Se você tiver num veículo que nós chamamos pirata e for pego no ablitz, o veículo, mesmo retirando os passageiros, que vai ser retirado e ter colocado num veículo regular, mas mesmo assim o veículo terá que ser removido. Então essas duas exceções aí. O Elton, agora essa alteração no Código Brasileiro de Trânsito, ela melhora com relação a, não obrigatoriamente mais, o condutor que tiver com o seu veículo em atraso, o veículo vai ser guinchado aos pátios, tanto do Detran, do Demutran, isso de certa forma é uma coisa positiva, né? Exatamente, é positivo para o usuário, que o usuário não vai arcar mais, que às vezes existem infrações, que por exemplo, uma descarga alterada, que é o mal do Pacajus, a descarga alterada, a gente vai dar um prazo para ele regularizar a descarga, no máximo 15 dias, e ele vai embora, não vai pagar a estadia e nem a remoção, porque o que sai ruim para o usuário é pagar a estadia, que a estadia aqui é 15 reais a diária, e é uma das mais baratas de órgão de trânsito, e a remoção do veículo, uma motocicleta hoje custa 74 reais e um automóvel 150. É caro, mas também é uma das mais baratas hoje, em termos de órgão de trânsito. Então vai beneficiar, vai melhorar para o bolso do usuário. Agora existe um problema. A pessoa pode dizer, rapaz, o CRLV, eu retiro novamente no site do Detran, retira, com o número do CRV, você imprime o CRLV. Porém, você vai ficar transitando com esse CRLV, mas a restrição vai estar lá no seu cadastro. Então não vá querer burlar a fiscalização, pensando que você, estando com um CRLV novo, você poderá transitar passando dos 15 dias. Durante os 15 dias, você poderá circular em todo o território nacional com esse termo que a gente vai entregar. qualquer robovia estadual, municipal ou federal. Passou dos 15 dias, então a restrição vai estar lá no seu pontuário. O Elton, agora mudando um pouco de assunto, nós vamos conversar sobre as zonas azuis, que vão ser instaladas aqui no nosso município. O que você pode falar sobre isso? Nós estamos concluindo, já está quase no final do processo, dia 30 vai haver a licitação, e provavelmente até o final de dezembro, de janeiro, ou começo de janeiro, será implantada. Está havendo também fake news, dizendo que tem 2 mil vagas para Pacajus. Pacajus, do processo licitatório do edital, nós temos 2 mil vagas para 10 anos. Durante 10 anos, poderá surgir 2 mil vagas. Poderá. Não quer dizer que é uma obrigatoriedade. De imediato, nós vamos fazer 400 vagas de imediato, em janeiro. Mas não são 2 mil vagas, como disseram aí anteriormente. Então está aí o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, de Pacajus, o Elton Bandeira, trazendo para a gente informações, né, sobre essa mudança que ocorreu no Código Brasileiro de Trânsito, e também sobre a implementação de zonas azuis aqui no nosso município. Então, com imagens de Edne Oliveira, eu sou o Pedro Estevam, para o programa Ponto a Ponto na TV.